Agora o Mancha tá chegando na área com o nosso Jair Mané pra trazer informações do mundo da arte, da cultura e é sempre muito legal, né? Vamos ver se a Teodora vem de novo hoje com ele. Fala, Mancha! Boa tarde, Polito. Boa tarde, Floripa. Santa Catarina. Tudo certo por aqui, na medida do possível. Seguimos respeitando aí o distanciamento social em casa e hoje eu quero falar de futebol, ó. A boleirinha já tá na área, com bola rosa e tudo. A Teodora gosta de basquete, de futebol. Conta o time. Brasil. Brasil, tá certo. Essa semana o futebol catarinense entrou de novo na pauta porque o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, deu uma entrevista falando da possibilidade, fazendo um pedido aí pro governador, da possibilidade de terminar a competição com portões fechados. Então eu convoquei o nosso comentarista do Grupo ND, Fábio Machado, meu parceiro do Clube da Bola, pra falar como é que tá essa situação. Primeiro, estamos com saudade de ti, né, Fábio? Conta pra gente, o que vai rolar? Fala, Mancha, tudo bem? Saudade, saudade de ti, saudade do Clube da Bola e do futebol, né? Da volta do nosso futebol. E é justamente esse o assunto nessa semana, assunto, aliás, que eu já havia antecipado na semana passada. A Federação está fazendo uma consulta pro governo do Estado pra ver a possibilidade da volta dos jogos dos estaduais sem a presença do público. Eu quero dizer que não é uma decisão fácil, não é uma decisão bilateral, nem bilateral, depende aí de vários fatores. Agora, cá entre nós, na mancha, jogos decisivos, de campeonato estadual, pra decidir quem vai pra frente, quem vai ser o campeão, sem a presença do torcedor, fica sem graça. Valeu, Fábio! Quero falar de música, Polito, com o Nathan Malagoli, cantor, compositor, músico da grande Florianópolis, que lançou, nos últimos dias, o clipe, a música, tudo parou. Uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo agora e a música ficou muito bonita. Gravou algumas cenas, algumas cenas ele gravou dentro de casa, algumas cenas na guarda, pegou imagens que ele já tinha pra compor esse clipe e a mensagem é muito legal. Então, figura aí, Nathan Malagoli. Que vontade que eu tô do mar Naquele pôr do sol Beijo dos pais, abraço dos avós Família reunida e só Coisas simples que não podem mais A natureza respirando em paz Breve tudo vai passar E quando esse dia chegar Eu vou deixar o vento forte me levar E não importa o lugar Eu tô na direção certa Pra terminar, Polito, quero mostrar aqui Carolina Coupe Filha da nossa querida Carina Coupe Que a Carina mexia nos arquivos Encontrou um vídeo Hoje a Carolina tem sete anos Mais um vídeo quando ela tinha três aninhos Cantando a música da cobra Que interpretação Dá só uma olhada Cobra não tem pé Cobra não tem mão Roda aí A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como ela sobe Do pezinho de limão Ela vai subindo E rolando Ela te chica Ela te encolhe Teu corpo é todo mole Ela te chica Ela te encolhe Teu corpo é todo mole Que legal, né? Gostou, Tê? Um beijão pra Carolina Um beijão, Carolina A gente vai ficando por aqui, Polito Aquele abraço fraternal Pra toda Santa Catarina Pra todo mundo que tá curtindo a NDTV O Balanço Geral E até amanhã Serou?